Killing, tem um outro assunto também, eu tô tentando me lembrar aqui, quanto tempo faz que o... Ah, foi 8 de setembro de 2022 que a rainha Elizabeth morreu, foi isso, né? Quanto tempo depois? Tô tentando calcular aqui, quanto tempo faz que o rei Charles... Não, 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 depois, quando ele assumiu. É, ele teve a coroação no começo desse ano, né? Ele assumiu logo em seguida, a coroação no começo desse ano foi em abril, se eu não me engano, março-abril. E hoje tem o primeiro discurso, né? Na abertura do ano parlamentar? Exato, exato. E aí é a primeira vez que um rei, né? Após 70 anos, faz essa abertura do ano parlamentar. E é algo protocolar, porque a monarquia não tem qualquer influência na política. Então, tem, claro, uma cerimônia, ele sai do Palácio de Bunker, numa carruagem, vai ali pela Avenida Vemol até o parlamento, senta no trono ali na Câmara dos Bordes, né? Equivalente ao Senado no Brasil. E lê um texto do governo, porque é o governo que coloca aí os planos para os próximos meses. E tem torta de climão, porque ele simplesmente vai ler um texto do governo. E o Rich Sunak, o premier, ele vai autorizar mais exploração de gás e petróleo no Mar do Norte, que vai contra metas ambientais. E o rei, durante boa parte da sua vida, foi um defensor ferrenho das causas ambientais. Ele é certamente contra essa liberação para mais exploração de gás e petróleo. Mas o Palácio de Bunker diz que é a função dele. Tem que ler, inclusive, o texto num tom neutro, para não demonstrar nenhum viés político. E tem também outras questões, né? Que o governo vai anunciar, como aumento na segurança aqui no Reino Unido, para leis também, aumento na segurança cibernética. Vai levantar alguns pontos aí, até porque a próxima eleição está perto. Tem que acontecer antes de janeiro de 2025. Muita gente acredita que vai ser no fim do ano que vem. Não tem uma data ainda programada. Mas se a eleição fosse hoje, segundo pesquisas de opinião, o Partido Conservador, que está há 13 anos no poder e tem feito muita coisa errada por aqui, perderia do Partido Trabalhista. Então, vão usar o rei aí para colocar as próximas metas, nos próximos meses, para movimentar a base e tentar reverter um pouco a opinião popular. Mas o rei vai fazer aí esse discurso, ler simplesmente o texto do governo, mesmo que ele não concorde com algumas propostas. O discurso do rei. Lembra desse filme? Bom, né? Ótimo. É o pai da Elisabeth, né? Da Elisabeth, da Betinha. Tinha um problema ali de gagueira. E, enfim, ficava nervosíssimo, né? Para fazer aquele discurso pelo rádio. O Kirin, quem foi o último trabalhista aí na Downey 10, hein? David Cameron. Tony Blair? O Gordon Brown, né? Tony Blair, é. Foi Tony Blair? Teve mais depois, né? Me pegou 13 anos porque teve o David Cameron. Foi antes o David Cameron. É, o Cameron veio depois do Blair. É, então deve ter sido o Tony Blair. Eu achei que era o Gordon Brown, deve ter sido o Tony Blair. Não, mas o Cameron veio depois, então foi... Bom, enfim. Deve ter sido o Tony Blair e aí o David Cameron. Porque os conservadores estão no poder há 13 anos. Eu tô aqui há 11 e pouco. Então, eu cheguei, já tava o David Cameron, deve ter sido o Tony Blair mesmo. É, esse é o tipo de pergunta que vai ser respondida pelo nosso ouvinte. Eu tô puxando pela memória aqui. Eu teria chutado o Tony Blair. Mas, enfim, Kirin. Uma boa terça... A bruxa de... Não. Kirin, boa terça-feira. Até amanhã. Valeu, até amanhã. Valeu, até.